Por favor, me dá só cinco minutos com ela pra gente entender o que tá acontecendo. Como é que é? Olha, não foi a gente que falou, mas o único jeito do Cogburn deixar você chegar perto da cela da sua mãe e possivelmente estragar o caso dele é se você for presa também. Se eu for presa? Entendi. Pois pode me chamar de Bonnie porque eu vou atrás do Clyde. É, infelizmente ele tá com tanto medo de te deixar falar com a sua mãe que só te prenderia agora se fosse por homicídio. Homicídio?